VACAS! Agora, que animal nos fornece ovos? Ovelha! Não, Strawberry. Ovelha, não. Galinha! Sim, Jake. Isso mesmo. Viram só? A Fazenda dos Duendes nos fornece toda a comida de que precisamos. E quanto ao leite? Ah, o leite vem de animais bem grandes. Elefantes? Não. Elefantes, não. O leite vem das vacas. Mas não temos vacas na Fazenda dos Duendes. Então, onde as vacas vivem? Na Fazenda Grande. Podemos ir à Fazenda Grande? Quero ver as vacas. Vamos? Não, não, não. A Fazenda Grande é muito perigosa para duendes e fadas visitarem. Ora, Duende Ancião Sábio, você está exagerando. E o que é que uma fada entende de animais? Fadas adoram animais, não é, meninas? Principalmente gatinhos fofos. A Fazenda Grande é cheia de animais grandes e pessoas grandes com pés grandes. Eu já estive na Fazenda Grande e foi tudo bem. Quem quer ir? Eu, eu, eu. Tá certo. Venham, crianças. Viva! Sim. Hoje nós iremos à Fazenda Grande e aprender sobre as vacas. Não sei se a Joeninha deveria vir conosco. Por favor, Duende Ancião Sábio. Então, pode ir. Contanto que ela se comporte bem. O Gaston gosta de você. Fico lisojeado. Vamos à grande fazenda, 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 fazenda. Vamos à grande fazenda para ver as vacinhas. Aqui está a Fazenda Grande. Cuidado com a ponta de barras. Agora, lembrem-se, crianças, pessoas grandes têm pés muito grandes e ninguém nunca sabe onde elas vão pisar. Com sorte, não encontraremos nenhuma pessoa grande, mas se encontrarmos, por favor, calma. Nada de pânico. Duende Ancião Sábio, aquela é uma das pessoas grandes? Ah! Pessoas grandes! Ah! Um ônibus de brinquedo. Ah! Por favor, ponha-nos no chão. Tudo bem. É a Lucy. Ela é só uma garotinha. Ela é uma garotinha bem grande. Ela é gigante enorme. Oi, pessoal. Oi, Lucy. Oh! Quantas fadinhas. Saiba você que eu não sou uma fada. Sou um duende. Você tem asas? Sabe voar? Os duendes não voam. Sabe fazer feitiços mágicos? Duendes não fazem mágica. Ah! Então o que sabe fazer? Duendes fazem... muitas coisas. E somos duendes! E somos fadas! Sem varinhas, por favor, fadas. Fazenda não é lugar para mágica. Como pode ver, Lucy? Este é um duende bem mandão. Lucy, nós queremos ver de onde é que vem o leite. Nós queremos ver as vacas. Pode nos mostrar, por favor? Sim. Sigam-me. Essas são as galinhas. Sim, nós sabemos. E sabemos o que as galinhas nos dão. Não é, crianças? Ovos! Isso, Jake. Olá, galinhas. Algumas fadas e duendes vieram ver vocês. Naturalmente, as galinhas são criaturas muito tolas. Justamente por serem tão grandes. Mas eu sou grande e eu não sou tola. Ah, sim. Desculpe, Lucy. Estas são as ovelhas. Ah, sim. E quem sabe dizer o que as ovelhas nos dão? Ovos! Não, não. As ovelhas nos dão um lão. O que a ovelha disse? A ovelha disse meh. Mas o que meh significa? Meh significa meh. Ora, ora. As ovelhas são animais realmente muito tolos. Mas o Rex é muito esperto. Quem é Rex? Rex gostou de você. Ah, fico lisonjeado. O Rex é um cão pastor. Vejam só. Rex está juntando as ovelhas e levando-as em segurança para o corral. Puxa! O Gaston quer fazer também. Você é muito pequeno para cercar ovelhas, Gaston. Oh, que barulho é esse? Ficou tudo escuro. É a Bessie. E quem é Bessie? Bessie é uma vaca. Uh, uma vaca. Ela gostou de você. Então, crianças, o que é que a vaca nos dá? Uma baita lambida. Sim. E o que mais? Leite. Muito bem. Mas ela não trouxe leite com ela. Trouxe sim. Veja só. Tudo bem, Bessie. Eu vou ser bem delicada. Puxa! E aí está. É daí que vem o leite. Da vaca. Outra coisa interessante sobre as vacas é que elas sempre se sentam quando vai chover. Baba Plum, isso é só um conto de fadas bobo. É verdade. As vacas se sentam quando vai chover. Sim, 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 sim. Mas que belo exemplar de uma fêmea bovina quadrúpede. Acabei de sentir um pinguinho de chuva. Estas são as tetas da vaca. Sim, com certeza senti pingos de chuva. Ah, duende ancião sábio. Talvez seja melhor sair debaixo da vaca. Se ao menos eu pudesse ver mais de perto. Oh, céus. Está chovendo e eu não trouxe meu guarda-chuva. Mas e o duende ancião sábio? Ele está debaixo da vaca. Pelo menos ele está seco. Lucy, pode pedir a Bessie para se levantar, por favor? Estou muito. As vacas nunca levantam quando está chovendo. Baba Plum, agora você pode usar mágica, se desejar. Achei que não gostasse de mágica. Quero que me tire daqui. Já que insiste. Eu insisto. Abra a casinha, levante vaquinha. Então, o que eu dizia? A última coisa que você disse foi... Foi este som que você fez quando a vaca sentou em cima de você. Obrigado, Strawberry. Ah, não. É uma tempestade. Todos para dentro do ônibus. Lucy, é melhor você entrar. Mas não posso. Preciso levar todos os animais para o celeiro antes. O Rex pode ajudar. Mas e a Bessie? As galinhas? Eu posso tentar levá-los para o celeiro por mágica. Ah, não. Está muito molhado para minha varinha funcionar. Está funcionando. Veja. Não é mágica. É o Gaston. Ele está imitando o Rex, o compastor. Gaston é uma zoaninha pastora. Muito bem, Gaston. Obrigada pela ajuda. Aqui, levem um pouco de leite. Que gentil. Viva a Lucy. E viva as pequenas fadas. E os duendes. Viva! Vamos à grande fazenda. Fazenda, fazenda. Vamos à grande fazenda. Viva, para ver as faixas.